Mas falando ainda em obras, a gente fala sobre obras aqui em Três Lagoas agora, porque a primeira etapa de pavimentação e drenagem nos bairros Parque São Carlos e Vila Aro já foi concluída, mas algumas ruas ainda não foram terminadas e isso deve ser resolvido com a nova etapa de obras que já foi licitada de acordo com a Prefeitura. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian falando sobre obras de infraestrutura no bairro Vila Aro e também no Parque São Carlos. A Maria Eduarda mora há um ano no bairro São Carlos. A rua dela ainda não foi contemplada com a pavimentação, que já é realidade em algumas partes do bairro. Mas ela, que tem filhos pequenos, espera com ansiedade esse investimento. Porque tem muita poeira nesse tempo seco, né? Fica muita poeira mesmo, a casa da gente não para limpa. E quando está chovendo é a mesma coisa, muita terra, muito barro, né? A gente sai lá fora, tem que entrar e as ruas também desse bairro ficam muito... Tudo ela larga, que qualquer, você vê uma garoinha, ela já vira poça e aí fica bem complicado. Eu tenho uma filha, ela é bem alérgica, aí ela, com esse tempo, né? Com esse vento também que está demais, aí acaba piorando a questão dela de saúde. O Osvaldo mora há 58 anos na mesma casa no São Carlos, que também funciona como um comércio. A rua dele já foi contemplada com a drenagem, mas falta o asfalto, que para ele é um sonho a se concretizar. Eu acho que devia ter chegado já, né? Que está parado aqui, duas, três quadras aqui, para ligar um no outro, né? Do colégio aqui, então eu acho que precisava terminar aqui, para nós seria bom. Poeira, muita poeira, os carros passam, poeira vem, para nada limpo aqui. O salão você tem que estar limpando, cada dois, três dias limpando, é complicado. Tanto a Maria quanto o Osvaldo poderão ter os pedidos atendidos em breve. Isso porque a Prefeitura de Três Lagoas publicou no Diário Oficial o termo de contrato para a finalização da etapa 2 das obras nos bairros São Carlos e Vila Aro. As obras dessa nova etapa têm previsão de começarem no início do mês de setembro, segundo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito. E com isso elas devem concluir a pavimentação e drenagem nestes dois bairros. O valor licitado para esta fase final supera os 10 milhões de reais. Com a finalização deste empreendimento, toda a região terá 100% das ruas com pavimentação e macro-drenagem. Além dessa região, os bairros Chacaré Eldorado, Conjunto Habitacional Violetas, Jardim Itamaraty, Parque Osmar Dutra, Vila Alegre e Vila Verde, também estão passando por obras de infraestrutura urbana.